E pela primeira vez a Polícia Federal vai usar drones para fiscalizar áreas de votação e coibir crimes durante as eleições. Os equipamentos têm câmeras de alta nitidez e serão operados remotamente pelos agentes. As imagens capturadas serão transmitidas para uma equipe da Polícia Federal que estará preparada para adotar as medidas cabíveis. Entre os locais monitorados estão o Distrito Federal e cidades de Goiás. Elas são gravadas no caso de ocorrer um flagrante e passadas para a equipe que vai realizar o flagrante. Eu posso dizer que são suficientes para a gente cobrir as principais zonas eleitorais da região.